Você está no meu canal e por isso seja muito bem vindo a mais um vídeo geeks e saca só geeks hoje eu tô aqui numa caverna muito medonha e ai meu deus o que que é isso aqui um bicho gigante meu deus geeks se vocês quiserem me salvar já deixa o like nesse vídeo e não esquece de se inscrever no canal beleza ai mostra pros amigos também falou gente ai beleza então vamos dar uma olhada aqui na máquina de lavar ok botar roupa para lavar aqui tem que fazer sim porque se eu não fizer ninguém vai fazer não é mesmo então deixa eu ver aqui enxaguar centrifugar dois enxagos três três tá beleza de molho não não quero nada de molho senão vai gastar muita água e não pode gastar tanta água assim beleza acho que agora é só a gente virar esse botãozinho aqui tá funcionando tá tá funcionando ah deixa eu ver aqui minha secadora ah tá tá vazia ótimo então não tenho que estender roupa nenhuma agora tá muito bom ai ai bom agora que eu já botei a roupa para lavar agora vamos esperar dar uma batida aqui depois botar aqui para secar eu não tenho que estender roupa nenhuma porque a secadora faz isso por mim mas infelizmente eu tenho que passar não tem jeito mesmo viu ai ai bom mais um dia incrível aqui na minha gloriosa casinha deixa eu ver se minha piscina tá normal hoje parece estar tudo normal até estranho porque geralmente as coisas acontecem sempre quando eu estou tranquilo quem é quem é aquele cara ali daniel oi aqui é tudo bem sim e você também você tava dormindo no meu sofá é é que eu tô sem dinheiro para comprar as coisas para fazer minha casa aham e por isso você dorme no meu sofá isso e você ainda tá sem roupa velho é que eu não tô com dinheiro perdi a minha outra roupa ai meu deus do céu você me avisou que tava em casa eu também não sabia eu tava lá lavando roupa falando alto sozinho mano ó chega mais aqui ó eu vou te dar um vou te prestar um dinheiro você vai lá comprar algumas roupas comprar algumas casas mas o que você quiser mano fica à vontade aí velho ouro muito obrigado senhor aqui né ai eu que agradeço daniel na real mano que você tava sentindo de bom aqui deixa eu ver aqui é nada né você não tá assistindo nada né a tv desligou tosinha ai aquela minha tv tem timer mesmo deixa eu ver que a gente tem aqui tem uma jarra de leite uma banana espécie é não tem muita comida não daniel mas enfim velho que você tem de bom para apresentar para a gente hoje também tô sem nada para fazer eu ia perguntar a mesma coisa para você então quer dizer que não tem nada para fazer aqui eu vou mandar mensagem para ver aqui na 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 lepral a aqui na acreditada acreditar que eu tô louco eu tô louco eu tô louco eu tô louco que eu tô louco a vaca você tá louco mas o que que foi que aconteceu eu fiz uma super mega ultra blaster tudo de bom uma grande descoberta uma grande descoberta meu deus daniel ele fez uma grande descoberta tá mas o que será que é eu não sei toda vez que você faz uma descoberta lepral você corre risco de vida da última vez você virou diamante da última vez você virou um homem da última vez você virou o que que debari qual é a descoberta dessa vez ela envolve a sua vida a minha a sua era o daniel a falou daniel a não falou lepral não quero mais não fica escondendo não mano fala velho fala eu andei 10 mil quilômetros para chegar aqui tá então tá bom o que 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 é essa descoberta eu criei esse aparelho aqui ajudou a encontrar uma caverna senta que lá vem história vai daniel senta aí vai lá vem historinha vamos vai o que que tá que caverna é você conhece então lepral mas é uma caverna qualquer não encontrei uma coisa que você não viu que você vai acreditar que tem lá você acredita nisso daniel eu não acredito em nada esse cara ele tá caduco aquele que você acha que tem lá que eu sou bom no chute eu acho que deixa eu chutar de qualquer besteira que me vê a menina já sei é uma caverna que tem um monstro gigante que vai me dar muito dinheiro exatamente isso o que não faz sentido isso nem para como é que pode ser uma caverna que tem um monstro monstros não existem lepral pelo amor de deus você sabe que eu sempre faço várias criações e acho coisas incríveis né você é que tá aqui que esse aparelho rastreou então então esse aparelho que tem um monte de rastreia onde tem grandes cavernas subterrâneas que nunca foram exploradas meu deus do céu daniel tá e qual que é a caverna mais por mais próxima deixa eu ver tem uma caverna aqui mas como eu falei esse aparelho aqui quando o sinal dele fica bem bem forte significa que a caverna nunca foi explorada entendi mas pera 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 lepral você tá maluco você vai lá sem proteção nenhuma e se tiver o que é realmente esse monstro aí velho a gente tá preparado o daniel ele tá sem roupa eu trouxe a minha maleta outra secreta que tem várias coisas para gente usar para se faz por esse proteger porque o monstro é gigante aquilo aí daniel o que você acha disso eu acho que isso é coisa de maluco vocês tão louco cara tá tá então vai que que você tem de bom aí para nós lembrar eu preciso de uma armadura e o o daniel claramente precisa de roupas né daniel por isso aqui eu trouxe essa super armadura aqui pega aí tá beleza tu vê aqui aham 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 olha só caraca eu fiquei bonitão com isso aqui meu deus do céu tá e pro daniel você trouxe o que uma armadura mais forte né sim uma mais forte e um pouquinho mais pesado porque o daniel é um pouco mais forte que o aquilo então ele vai conseguir usar a armadura de boa é daí sim olha só se ficou mó bem daniel é até estranho viu daniel sim aliás com roupa né isso é meio estranho mas eu tenho aqui olha só ah antes de mostrar o que eu quero perguntar para vocês vocês já voaram antes com certeza não só se for de avião de avião vale mas tem medo de altura não não você tem medo de altura daniel não não tem então a gente vai voando até a caverna tá bom então mas com o que olha só isso é uma jet pack meu deus do céu e pra um e você vai sem nada você também tá sem armadura você sabe com a melhor parte disso aí aqui eu mesmo programei ela eu não quero mais usar isso daniel eu acho que a gente vai morrer é eu também acho que a gente vai morrer relaxa eu fiz todos os testes possíveis ui caraca viu só ai meu deus que legal sensacional tá e pra onde que ele pra nossa tô empolgado agora deixa eu dar uma maneira do aparelho antes estranho o que o aparelho perdeu o sinal do nada perdeu o sinal então pega uma jet pack você também peraí 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 se tiver um monstro lá dentro a gente precisa de arma você não tem nenhuma arma aí não por lembrança eu tenho sim aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui eu tenho uma arma muito boa aqui olha só essa arma aqui deixa eu ver ai aquelas armas que a gente testou no barri tá beleza pega a jet pack agora eu acho que eu tô pronto e não apontos para mim não não daniel pera pelo amor de deus deixa eu dar uma morada no sinal aqui é que tá bom esse aparelho aqui não foi feito tanto os testes dele mas eu acho que tá tudo certo a gente pode já até a caverna estão preparados com certeza agora eu tô sem por cento preparado Bora lá então onde é que é por aqui ó vambora vambora caraca é muito legal pode jet pack eu vou voar mais baixo porque se eu cair lá de cima talvez eu morra eu acho que é por aqui não vamos pera por aqui por aqui por aqui por aqui ai ai eu tô indo muito alto ai que medo cuidado cuidado ai ai deixa eu ver o sinal aqui da máquina por aqui tá bom eu tô vendo ele apitando será que é por aí mesmo parece que tá ficando mais fraco ai ajuda a gente pra onde é que tá minha jetpack já tá acabando aqui tá ficando mais forte aqui é por aqui tá beleza tô indo atrás parece que eu chego perto do rio ela fica mais forte o sinal pode ser aqui eu descendo ai pousei beleza tá pisando muito tá muito forte aqui o sinal beleza onde será que é Lepral tô vendo nada por aqui achei achei eu achei meu Deus do céu peraí pera peraí Lepral você tá sem nada pega algumas armaduras aí senão você pode correr risco de vida cara sim sim deixa eu pegar aqui aquilo porque a minha armadura sabe ela é bem pesada né sim sim enquanto isso Daniel vem comigo a gente já tá preparado e Lepral vai se está preparando ai 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 ai... caraca deixa eu pegar aqui já beleza... beleza então oi que que isso que 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 isso Daniel Daniel que bicho é esse ? ele morreu caraca a gente já matou ele desce aqui Lepral desce aqui eu tô descendo eles encontraram um monstro a gente encontrou e já matamos ele caraca sa estava muito boa Olha isso, isso é dinheiro de verdade O Lepral tinha razão em muitas coisas Isso Lepral, isso aqui foi dropado do monstrão Espera aí, isso aqui é diamante? Isso é diamante, massa dourada Isso é perfeito Eu nunca tinha visto nada assim na minha vida antes O Lepral, o Lepral, o Lepral